Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um unboxing desse medicamento aqui, que é o Ondife. O Ondife, gente, é um da cetrona. É uma medicação que serve para vômitos, tá bom? Já existem outros produtos no mercado, que é o Enavo e o Vonal, mas essa daqui é diferente. Olha que legal, eles fizeram um remédio de filme e de gosto bom. Bom, remédio de vômito de gosto bom, a gente estava precisando disso daí. Então, nós vamos mostrar aqui para vocês como é que vem. Esse aqui é um Ondife de 8mg. A Onda cetrona é um remédio potente inibidor do centro do vômito. Ele age lá no cérebro, inibindo a vontade de vomitar e muito usados até para quimioterapia. Então, aquela criança que está com diarreia e vômito, que já tomou outros remédios de vômito e não corta, esse daqui é o indicado. Serve também para aquela ressaca, aquela cachaça que o cara tomou, isso aqui também tira aquele mal-estar. Mas, em geral, o uso dele é para vômitos de difícil controle. Tem a opção, se a criança está vomitando, como ele é de filme, eu vou mostrar aqui para vocês, ele tem essa melhor absorção. Então, ele absorve já na boca. Então, a pessoa gruda no céu da boca o filmezinho e já facilita a absorção. Eu vou mostrar aqui para vocês. Abrir o Ondife não é muito fácil. Tem uma manha. Ele tem uma linhazinha pretinha aqui na frente e essa linha é onde você vai dobrar. Por que tem que ter essa dificuldade? O remédio é gostoso. Então, as crianças, para as crianças não terem facilidade de abrir. Então, a gente pede para dobrar aqui com a unha e você dobra para frente e para trás. Pode dobrar umas três, quatro vezes ou mais. Tá? Para lá e para cá. Essa é a recomendação. Depois tem uma linhazinha aqui, ó. E quando você puxa, ele já deveria abrir. Ainda não abriu na primeira vez aqui comigo. Quando faz assim, você dobra de novo. Então, você dobrou aqui várias vezes, né? E aí você puxa aqui, ó. E ele vai abrir. Nesse caso aqui, ó. Até mastigou um pedacinho para o lado de cá. Então, você coloca esse filmezinho. Esse aqui é o de 8 miligramas. Ele vem dividido. Você pode cortar e dar metade para a criança. E tem o de 4 miligramas. Tá? Como é que faz? Coloca aqui. Ele já gruda no céu da boca. Tem gostinho, cheirinho de chiclete. Né? Bem agradável. E para quem está vomitando, gente, tomar um remédio amargo é difícil. Então, fica aí uma boa opção. Lembrando que nós não ganhamos nada da indústria farmacêutica. Esse remédio aqui é um remédio da Farmaz, a Montercop. Tá? E nós não ganhamos nenhum patrocínio disso. Estamos falando aqui para informação de vocês. Um abraço e fiquem com Deus.